Quero ir na fonte do teu ser Os cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega Com uma sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede, num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em dessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede, num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em dessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Aí então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro